Já no Congresso dos Estados Unidos, a Câmara vai votar esta semana uma série de diretrizes para o Parlamento nos próximos anos. Algumas normas propostas pela líder da Casa, a democrata Nancy Pelosi, tem provocado polêmica, principalmente a eliminação dos chamados termos de gênero. O pacote de normas tem 45 páginas. Prevê maior transparência para denúncias e proteção às testemunhas. Também propõe políticas para redução de discriminação e assédio e a criação de um escritório de diversidade e inclusão. Dentro das diretrizes deste escritório estaria uma das regras mais polêmicas do pacote. Aqui prevê o uso de uma linguagem neutra de gênero e a eliminação de palavras no masculino ou feminino. Pai e mãe, de acordo com a proposta, seriam substituídas por parent, uma palavra em inglês que se refere tanto ao pai quanto à mãe. A mesma regra valeria para filho e filha e marido e esposa, por exemplo. Trocadas por sinônimos neutros, como child e spouse, respectivamente. Para se referir aos congressistas, a regra proíbe o uso dos termos ele ou ela. E no lugar seriam usadas palavras como membro, representante ou integrante. Os republicanos prometem votar contra o projeto. É uma estupidez, escreveu o deputado Kevin McCarthy. Para Nicole Maliotakis, num momento delicado para a saúde e economia, uma palavra neutra em gênero definiria essa legislação, incoerente.